Araújo, depois de um 2006 complicado, de meses longe dos gramados, ele capricha na amarração das chuteiras e não hesita para dizer como se sente. Tô bem, graças a Deus. Bem? Ele começa muito bem, se movimenta bastante. Nos primeiros minutos, o atacante domina na área, mas erra o chute. Início de jogo, lá e cá. Na sequência, Fabiano não acerta a cabeçada. A melhor chance do azulão é com Gustavinho, que dribla a Fábio, mas a conclusão não é boa. E é num lance bem mais difícil que o time da casa marca. Cobrança de escanteio de Chico Marcelo. Gol olímpico, 1 a 0. Inspiração para iniciar bem o campeonato não falta também para outros jogadores. Primeiro, Rômulo, um dos reforços do Cruzeiro. Ele estreia marcando o empate. Araújo volta a aparecer e trava um duelo com o também inspirado goleiro adversário. Seria uma reestreia e tanto para o atacante não fossem as defesas de Neneca. Pelo menos três. Ele até perde a conta e desconversa. Jogando diante de uma equipe que nem a do Cruzeiro, é óbvio que você vai ter esse trabalho. Os dois aprovados por Paulo Autuori. Araújo bem, a ansiedade normal para voltar a fazer gol, mas vai fazer com naturalidade, é um grande jogador. Teve oportunidades hoje, também não podemos esquecer de dar um mérito ao goleiro do Rio Branco. Teve muito bem. Neneca só não abafou a estreia de Rômulo. Ele faz o segundo dele de novo de cabeça. Cruzeiro de virada, 2 a 1. Mas para decolar no campeonato, é preciso errar menos. Essa vitória vai nos dar confiança para melhorar sempre o que precisa e crescer a cada partida.